O livro Agricultura na Cidade, o cultivo de alimentos e do comum pelas mulheres traz uma investigação sobre projetos agroflorestais chefiados por mulheres em São Paulo e Lisboa. De acordo com a pesquisa, esses espaços dão oportunidade para a formação política e geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade. A obra é fruto do doutorado da socióloga Laura Carvalho, realizado na Faculdade de Saúde Pública da USP, e foi escrita em parceria com a professora Márcia Tait, da Unicamp. O foco inicial da pesquisa de Carvalho era a ingestão das hortas, técnicas de cultivo e a interação social envolvida na produção da agricultura urbana. No entanto, ao constatar os casos de violência de gênero que permeavam as histórias, a pesquisadora optou por falar de trabalho e geração de renda. Muitas das mulheres que chefiam essas hortas agroecológicas familiares vêm de outros estados. Elas encontram nessa prática, além de um negócio, uma forma de resgatar suas origens rurais. Com o aumento da demanda por alimentos devido à pandemia de Covid-19, elas se articularam com ONGs e empresas para oferecer assistência. Segundo Carvalho, a prática é muito mais que um método de produção de alimentos. Trabalha com questões estruturais, sociais e históricas, e promove a emancipação, transformando a vida das mulheres e de suas famílias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto